Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, estamos de volta ao canal Programas Sociais. Eu sou o Lopes, para quem não conhece aí, estamos com mais novidades aqui dentro do canal. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020, tá? Olha só gente, saiba como pedir o saque de R$ 1.045 do FGTS a partir do dia 7, que foi ontem, né? Já está liberado aí o saque, você que se arrependeu, não sacou o FGTS, você está tendo aí outra oportunidade de saque, ok? Eu trago essa notícia aqui para vocês, peço a você que assista ao vídeo até o final, para saber todos os detalhes aí desse saque de R$ 1.045 do FGTS. Bora para o vídeo, gente! Bom pessoal, o governo determinou que o saque emergencial possa ser feito até o último dia do ano, garantindo o direito de arrependimento, tá? Então, seguindo aqui, os trabalhadores que não conseguiram fazer o saque emergencial do FGTS, têm a partir dessa data de ontem, da data de segunda-feira de ontem, dia 7, para manifestar seu arrependimento e pedir a Caixa Econômica Federal que libere novamente o dinheiro, tá? Para fazer a solicitação, basta usar o aplicativo FGTS disponível para celulares e sistemas Android e iOS, tá? Os interessados aí devem ficar atentos porque o pedido pode ser feito apenas até dia 31 de dezembro. De acordo com as regras do próprio saque emergencial, o direito depositado na poupança social digital deveria ser movimentado até dia 30 de novembro. Caso nenhuma transação fosse feita até aquela data, o banco devolveria automaticamente os recursos para a conta do FGTS do próprio trabalhador, tá? Então, devidamente aí, corrigido o que foi feito a semana passada, tá? Entretanto, em razão da pandemia, o governo determinou que o saque emergencial ainda poderia ser feito até o último dia do ano. Assim, garante aí o direito de arrependimento. Então, esse prazo será aberto nessa segunda-feira que foi ontem, né? Já foi aberto. Nós temos, então, esse direito de arrependimento perante a Caixa, tá? Vamos ver aqui o saque, o valor do saque até R$ 1.045,00, tá? Todos aqueles com saldo em contas ativas ou inativas do fundo de garantia tiveram aí a quantia de até um salário mínimo, que é R$ 1.045,00, transferidas para uma poupança social digital aberta na Caixa Econômica exclusivamente para esse fim, tá? Então, é necessário aí destacar que a retirada é única, ou seja, nenhum trabalhador pode sacar mais do que R$ 1.045,00, somando os saldos de todas as suas contas vinculadas no FGTS. Inicialmente, o dinheiro é depositado em contas inativas e de menor valor. Após isso, aquelas com quantias maiores, até chegar às contas ativas, tá? Os trabalhadores com saldo inferior a um salário mínimo têm a possibilidade de zerar o fundo com essa operação. Vamos falar aqui do FGTS emergencial. Sabemos que o governo liberou o FGTS no segundo semestre desse ano. Foram mais ou menos cerca de 60 milhões de trabalhadores que receberam esse dinheiro. A medida foi uma forma aí para compensar a pandemia, né, que o Brasil se encontra hoje. Então, no total aí foram liberados aí R$ 37,8 bilhões para esses pagamentos, tá? Então, gente, nós temos aqui uma segunda oportunidade. Você que não sacou o seu FGTS, você poderá ir até a Caixa Econômica. Você tem o direito de arrependimento e sacar até R$ 1.045,00 da sua conta, ok? É isso que nós temos aqui dentro do canal Programas Sociais. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveite, se inscreva no canal e deixe também os seus comentários dentro do vídeo, ok? Estou indo embora até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.